A polícia prendeu o último suspeito de participar do assassinato de um lavrador em Águas Lindas de Goiás, uma história macabra. As investigações apontam que esse crime contou com uma trama envolvendo a esposa da vítima e o amante dela e tem filho nessa história também. Vamos acompanhar. Antônio Pedro Martins, de 75 anos, era o último investigado no caso envolvendo a morte de Francisco Souza Araújo, de 42 anos. O suspeito estava foragido e foi encontrado 40 dias depois do crime. Nós recebemos denúncias que ele poderia estar escondido na casa de um dos filhos na cidade de Anápolis. Nós fizemos a varredora dos possíveis endereços, inclusive descobrimos que um desses filhos, onde ele poderia estar escondido, era um foragido aqui do Distrito Federal, também por homicídio desde o ano de 2008. De acordo com as investigações, Antônio não agiu sozinho. A morte de Francisco teria sido planejada pela esposa e pelo filho da própria vítima, Tereza Aguiar Araújo, de 45 anos, e Francisco Souza Araújo Filho, de 22 anos. Antes de ser presa, a mulher foi até a delegacia prestar depoimento. Segundo a polícia, ela chorou e negou qualquer envolvimento na morte do marido. Essa versão, no entanto, não convenceu os investigadores. Eles descobriram que a mulher era amante de Francisco e que ela teria o ajudado a arquitetar o crime. O Antônio foi o responsável, o cabeça do crime. Ele confessou para nós que era o amante da Tereza, né? E querendo ficar sozinho com ela e também tendo o aval dos filhos, né? Ele decidiu planejar a morte de Francisco e planejou todo o crime. Francisco passou duas semanas desaparecido. Ele foi encontrado morto no dia 7 de julho. O corpo havia sido enterrado em uma cova, perto da chácara de Antônio, em Águas Lindas de Goiás. Foi encontrado enterrado, né? Mais ou menos um metro de profundidade, amarrado pelas mãos e pelos pés, né? No fundo da residência, com muitos golpes de faca, né? Foram cinco autores, né? E também algum golpe de machado na cabeça. A polícia também prendeu mais dois suspeitos. Márcio Batista de Carvalho e Nayara Ribeiro Martins. Eles confessam, inclusive, que esfaquearam a vítima, que ajudaram a ocultar o corpo, entendeu? Então, todos são real confessos. Salva Tereza. O Ministério Público do Estado de Goiás denunciou todos os envolvidos por entender que eles participaram da morte de Francisco. O grupo deve responder pelos crimes de homicídio qualificado e ocultação de cadáver. Se condenados, podem pegar até 30 anos de prisão. Então, vamos lá.